NETES, Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. Obrigado, Paranaguá, obrigado, Roque, e obrigado ao NETES pelo convite. Não vou dar conta desses desafios. O Paranaguá botou numa armadilha, que bacana, de desafio dessa discussão que eu vi para comentar. E o Roque me dá uma instigada planetária de como pensar a humanidade, quais seriam os caminhos para a construção de uma humanidade. Diante desse desafio da construção de uma governança global. Então, eu vou começar por aqui e tentar focar algumas questões que percorrem, que vêm sendo acompanhadas e percorrem esse debate. Então, primeiro, a discussão pós Rio+, está colocada no âmbito da construção de ODS, de desenvolvimento sustentável, de desafios, de organizar indicadores e acompanhamento de formas que o mundo irá fazer esse acompanhamento global, essa governança, organizar uma governança para o desenvolvimento sustentável. E aí, já a primeira contradição, se a gente coloca que o desenvolvimento sustentável é um conceito vago e ligado à permanência do capitalismo, se a gente está produzindo indicadores e objetivos para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento sustentável, a gente está propondo objetivos para um arranjo. Embora ocorra isso, esse é o atual estágio da discussão global da governança, tem elementos dentro desse debate que podem transformá-lo. Essa é a questão que a gente coloca. E, particularmente, a saúde, embora tenha percorrido esse tema, percorrido essa discussão e produzido uma expressão, um documento da Rio+, de 2020, ela, nessa sequência, ela perde força. Particularmente, ela volta a um foco muito particular, de indicador, de efeito, muito baseado na noção que os nossos sistemas de saúde estão muito mais voltados a questões locais do que a questões globais. Então, os focos são diminuição das doenças, tem alguma coisa vaga, inclusive, por exemplo, de diminuição, que foi introduzida, o foco nas doenças não transmissíveis. Completamente vaga e completamente final das coisas, sem saber como é que isso vai acontecer. E redução da mortalidade. É claro que é importante, mas são situações muito aquém do que o nosso desafio está se colocando. Como produzir saúde estaria dentro, exatamente, do tema central da produção da humanidade. Ela é exatamente a essência do que deveria ser o desenvolvimento, o objetivo da saúde. Desenvolvimento sustentável, você trocando por saúde, daria uma outra perspectiva. E aí aparece também uma discussão da saúde em todas as outras linhas, que está muito mais adequada do que da própria saúde em si. Muito porque o capitalismo também esteja muito fortemente representado nas nossas instituições de saúde. tanto na OMS, quanto na organização do setor mundialmente colocado no tipo da atenção à saúde, focada na ação individual. Mas em outros temas, como violência, saneamento, energia, aparece a saúde já de uma outra forma. Isso é uma questão. Que aí é uma contradição do próprio desenvolvimento dessa discussão. Quer dizer, a gente, hoje, está mais adequadamente presente em outros temas da discussão do desenvolvimento sustentável do que da própria saúde. Para um conservadorismo crescente do setor. Vide a nossa proposta das ruas e de mais médicos uma coisa absurda. Sem comentário, se vocês quiserem comentar depois, a gente já pode comentar, mas sem comentário. De uma forma totalmente inadequada. Então, essa é a primeira questão da discussão, só da conjuntura da discussão. Por exemplo, para dizer que, hoje, como está colocado o pós Rio+, a sequência dessa discussão, ela está marcada por um conservadorismo, tanto do ponto de vista geral, que é a lógica do desenvolvimento sustentável, que também não está incorporada em nenhum governo. Você não vê essa discussão nem do desenvolvimento sustentável como eixo de organização dos planejamentos dos governos. é o desenvolvimento ponto, é o aumento do PIB ponto, é a balança do pagamento, é o crescimento, por exemplo, que está dito nas entrelinhas do primeiro documento que sai. São três processos da discussão do ODS, do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Processo de notáveis, que já tem um documento na rua, que coloca claramente, os países terão ênfases de desenvolvimento ligados às suas características. no caso, até falo, em agricultura, o nosso é o tipo desse, de agricultura. Nosso desenvolvimento é baseado na agricultura, na pecuária, na atividade primária, que vai fazer sustentabilidade aí e balança econômica é completamente contraditório. É para exportar e é para reproduzir animais, para exportação de carne. Nossa segunda empresa maior no Brasil, só para dar um dado, é uma que chama-se de processadora de proteínas, aqui de Goiás. Olha o nome, processadora de proteínas. Olha a nova tecnologia avançada na discussão ligada a toda uma apropriação do ambiente, carne nada mais é que água e terra. Não sei, tem um cálculo de cada arroba de carne para quanto gasto de água. E a gente tem uma população de bois no Brasil que é maior do que de pessoas. E tem uma saúde do boi mais desenvolvida que a saúde humana. Um companheiro lá de, um colega nosso da saúde público-sanitarista antigo também, Pignat, esse também, é, esse ficou mais novo que eu, era mais velho. Mas o Pignat lá de Mato Grosso, ele fala que enquanto para o boi, você tem 110% de boi vacinado lá no Mato Grosso, as crianças são 87, 90 e poucos por cento. Tem 4, 5 carros para vigilância epidemiológica e tem 300 carros para fazer vigilância do boi. Só para dar um elemento de como está a saúde do boi e como está a saúde das nossas crianças. Para você ver aqui, as ênfases do nosso modelo de... Mas eu estou meio, me perdi um pouquinho aqui, mas para dizer que essa discussão dos documentos que estão ocorrendo, esse documento, por exemplo, dos notáveis, é um documento que fala dessas particularidades econômicas dos territórios, dos governos, deixando a coisa acontecer, embora o documento tenha super, você lê, ah, que legal que se fosse assim. O mundo até mudaria, é meio cor de rosa, não é? Como a economia verde que não aparece mais, alguma coisa que evoluiu do Rio Mais 20, foi desbaratado com esse conceito como conceito construtor do processo. Ele desaparece, ele passa a ser substituído por sustentabilidade do crescimento. Ele não aparece mais fortemente, ele é a última vez que ele aparece no documento da Rio Mais 20. Nos debates ele foi um ganho, dizer, olha, isso aí é um exemplo de manipulação de conceito. É um conceito a partir de outro conceito que não está definido. Se o desenvolvimento sustentável não está definido, a economia verde que está ligada ao desenvolvimento sustentável, e a única definição cabível é uma definição, exatamente essa de você ter convivência entre verdes e vermelhos e roxos, e, ah, tem uma economia boa e uma economia ruim. A economia é uma economia. Ela não tem, ela está totalmente interligada. Não é só... Então, esse conceito cai, quanto conceito de forte, quanto, inclusive, um pouco essas discussões das tecnologias alternativas de sustentabilidade ambiental, também eles são muito criticados. E ele não aparece mais com tanta força. Você tinha produção de propostas, de discussões em que você tinha até intervenções macro-planetárias para a regulação de clínio. Completamente. Se a gente não consegue visualizar o processo químico dentro de uma fábrica de indústria fechada, você pensar em fazer uma intervenção atmosférica para a mudança de regulação de clínio, sem ser uma regulação biológica integrada, você é de um grau de oportunismo tecnológico e de uma certa... de irresponsabilidade, assim, de uma forma forte. Isso também diminui essa tendência. E aparece uma tendência de... Além desse... Permanece ainda essa discussão econômica, mas aparece uma tendência de... Chama de temas transversais. E aí também é outra possibilidade que também está colocada da governança. E coloca, por exemplo, a paz como um elemento desse tipo. Que é um conceito de paz entre os povos que é possível você trabalhar essa questão da humanidade. Porque você realmente... O que é a paz? É a ausência de conflito. O que é o mapa do conflito da justiça ambiental? É um mapa de conflitos. Então, a paz é um conceito... É forte do ponto de vista da construção da humanidade. Ele aparece. E aparecem questões fortes a partir de grupos focais. Da mulher. Das crianças. Que um pouco é essa ideia das gerações. Quando você coloca a mulher... A infância. A mulher. Você coloca já essa possibilidade de já estar colocando a reprodução social no ponto. É isso que eu queria também trabalhar. Esse conceito de reprodução social. A possibilidade... Em vez de você... Na lógica do capitalismo. Na lógica da... Você tem toda uma organização da produção. E não da reprodução social. Como foi falado aqui, enfaticamente, essa lógica do capitalismo, ela esgota tanto o homem quanto a natureza. a reprodução social. se você vai na linha de um processo de desenvolvimento ou de... de civilização, de construção de uma civilização que está ligada ao conceito de reprodução social entre as pessoas, pode ter possibilidade aumentar a sua potencialidade para poder se reproduzir. Quer dizer, isso com o conceito de equidade, você tem aí uma chave também. Uma segunda chave de trabalho dentro dessa discussão do desenvolvimento sustentável que está colocada. Porque o conceito de equidade também está colocado. E a equidade aparece aí no acesso a bens. Que a gente pode traduzir de alguma forma com acesso ao consumo sustentável. Que pode estar traduzindo também na discussão, na possibilidade da sua reprodução social. Uma equidade da reprodução social. E aí também aparece saúde como um das questões, serviços que a equidade vai trabalhar. Mas... E... A gente está muito longe de estar colocando essa pauta na discussão da própria saúde. Um pouco só fazendo esse contraponto. Inclusive, porque o conceito, além desses indicadores, muito pontuais, que são interessantes, mas são exatamente o que se criticava nos objetivos do milênio, que são pautas setoriais e não integradas. Que a outra chave é a integração das pautas. Os nossos objetivos da saúde estão muito focados setoriais setoriais com determinantes não setoriais e a gente querer trabalhar setorialmente indicadores que não são determinados, não são construídos, não são mudados a partir de ações setoriais, pode até dar certo em algum sentido de que outras políticas possam estar influindo especificamente naquele tipo de repercussão. Por exemplo, a Bolsa Família na mortalidade infantil que a gente viu recentemente. Mas, na qualidade de vida, na vida dessas pessoas, na possibilidade de reprodução social, no pulo de uma... que os próprios documentos falam de quando a pessoa entra para uma classe média, qual é a perspectiva inclusive de trabalho dessa pessoa, de adequação dessa pessoa. São ações muito mais amplas do que ações focalizadas setorialmente. Então, tem uma... essa contradição aí também na saúde que no máximo apresenta como acesso universal e não diz ao quê, acesso universal ao serviço de saúde. E a gente estava até discutindo se não era sistema de saúde. E se não era um sistema de saúde que tivesse uma ação relacionada com outros setores, intersetoriais, com a discussão entre as outras questões, e também com ações que não voltadas ao indivíduo e sim ao coletivo, com a construção de um sistema que tivesse como foco essa discussão do bem-estar, como é que... Do bem-viver. Do bem-viver. Que aparece na formulação do item saúde, mas que não é trabalhado no seu interior. Pelo menos no documento dos notáveis, que a nossa ministra do meio ambiente foi representando do Brasil. Além desse processo, que eu estava voltando aqui para não me perder, ou já me perdendo, mas voltando um pouquinho no tempo, aqui na trajetória, tem os outros dois documentos para a discussão do ODS, que é dois processos, que é o processo dos governos, que teve uma reunião agora em Nova Iorque, são várias reuniões sobre os 11 temas estruturantes dessa declaração, desse processo de construção, e que a saúde é um, só para voltar, e que está acontecendo, e vai terminar em setembro, se eu não me engano, e tem um outro processo, que é das agências setoriais da ONU, várias agências produzem um documento também, para ser, esses três documentos sintetizados pelo secretariado da ONU, para ser discutido na Assembleia Mundial, para fazer essa governança dessa discussão que a gente está falando aqui, da governança a nível global. Esse é o processo que está colocado a nível global. Agora, só para isso, para a gente dar esse cenário, um pouco também de informação, e de... Não existe somente esse cenário de governança. Tem um processo local, que a gente está vendo aqui hoje pulsando na nossa sociedade a discussão dos movimentos sociais interferindo aí numa agenda política fortemente, com pouca apreensão da discussão dessa que a gente está fazendo aqui, da ecológica, muito com a apreensão da discussão jurídica, da regulação do Estado do ponto de vista jurídico e não do ponto de vista social, das forças sociais. A ética, ela está presente, maquiada, ela tem um pano de fundo ético. O pano de fundo das manifestações é todo ético. É uma expressão da... Mas a tradução da agenda ela é formal, ela é pontual, ela é jurídica, ela é poder, ela é intervenção. Tanto é que a resposta do Estado tem sido assim também. E até deslocada. Eu nem falar da nossa que eu realmente estou num estado de nervos bastante... Quer dizer, estou nervoso com a história dos médicos, mas isso aí é outra história. mas tem uma agenda local, tem uma agenda de governos que está enfraquecida, porque hoje o poder da discussão global, além dos governos não conseguirem representar, eles não representam a si mesmo, nem os aspectos históricos tradicionais. Hoje, o governo americano ele não necessariamente, ele reproduz interesses que não estão somente no povo americano, ele reproduz das grandes corporações que não são só americanas, são transnacionais, as corporações têm outro tipo de poder para além dos governos. Então, o que é hoje capitalismo não está só na discussão do capitalismo diante dos governos, ele tem outras dimensões também planetárias, como as grandes corporações. E aí, voltando para o Marx, que eu acho que para a gente recuperar duas coisas, aí eu encerraria, já que você lembrou que eu trabalho, a gente começou a discutir a discussão a partir do Marx, processo de trabalho e saúde. E o que é o processo de trabalho? É a transformação. O homem transformando a natureza, se transformando. Era a nossa grande formulação. E ele já fala, transformando a natureza, o processo de trabalho transforma a natureza. Então, já aí a contradição estava aparecendo sem estar explícita. Então, esse ela só não foi formulada, mas ela estava ali. Quando ele fala no processo de trabalho, Marx produz essa, no capítulo quinto do Capital, é o homem se transforma a transformar a natureza. Então, ele se apropria da natureza. O Capital se apropria da natureza. Está colocado isso. E aí se transformam. Então, essa transformação do homem, ela é é a forma de produção e de reprodução dada, que determina a forma de produção e reprodução da sociedade. Continua sendo verdade isso. Então, a gente tem que focar essa atividade da transformação da natureza e da transformação do homem durante esse processo do trabalho como a gente pensa o trabalho hoje na sociedade. Para que a gente realmente faça uma outra natureza, outra natureza, ou transforme a natureza num determinado sentido e a humanidade num outro sentido também. Num sentido aí, dentro de um de uma noção de humanidade e da da terra-mãe. que é uma coisa linda, nossa, nossa, patrimônio, inclusive, nosso aqui, dos nossos povos, dos incas, dos aztecas, dos nossos raízes mais fortes. Essa é a questão. Aí, tinha, a partir dessa constatação do trabalho do Marx, ele fala na discussão política. Quer dizer, a gente tem hoje uma ciência que não é do Mohan, nem é do Marx, mas é uma ciência que está alinhada com o capital. É um dos focos de reprodução do capital. Essa ciência, junto com movimentos sociais, tem que transformar numa ação política de outra ordem. Esse é o nosso desafio. Que uma delas é a discussão hoje dos ODS global, outra é na discussão dos nossos movimentos sociais, a outra é nossas discussões locais com pensamentos globais. A gente não dá para discutir só a saúde no nível local, a gente tem que pensar em saúde no nível global também. Quer dizer, fazer essa harmonização e essa discussão gerar política. E, naquele tempo lá do Marx, ele propõe trabalhadores univos. Ele já trabalha com a questão da universalização da classe trabalhadora como resposta. Também é outro elemento, segundo elemento. Além da apropriação da natureza, há questão de que a resposta é global. A resposta não ia ser para o capitalismo alemão nem para o soviético, e sim o capitalismo global, trabalhadores univos. Então, a gente tem que pensar em humanos univos. eu acho que essa que é a nossa questão. Solidariedade volta aí como a paz. Quer dizer, esses processos de compreensão entre humanos e construção de uma governança cada vez mais participativa e dialógica é que são processos que vão dar consistência política para a reorganização tanto da ciência quanto da forma de produção, de reprodução e de apropriação da natureza que a gente possa estar trabalhando. Agora, eu me parabenizo aqui, desculpe aí a minha falta de organização maior, porque também para comentar não pode vir com um powerpoint. Se pudesse, ia ser horrível também porque eu ia falar uma coisa completamente fora da... Muitas vezes eu vi já isso. O cara chega, ah, o cara é debatedor, aí chega o powerpoint, pô, o que que há, Valdir? Aí, eu preferi ficar no desconforto do diálogo do que trazer minha muleta para... mas me desculpe aí a audiência e agradeço ao Roque e ao Paranaguá a oportunidade. e aí, eu... Obrigado.